O governo do estado de São Paulo oferece curso de inglês e espanhol à distância para os profissionais das áreas de turismo, comércio, serviços e eventos por causa da proximidade da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Os cursos de inglês e espanhol são online, gratuitos e não há limite de inscritos, através do Programa Estadual do Via Rápido Idiomas, com suporte técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SENAT, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, e a Fundação do Desenvolvimento Administrativo, o FUNDAP. A proposta inicial oferece 40 mil vagas em cursos de inglês e espanhol para todo o estado de São Paulo ainda neste ano, com destaque para os municípios que receberão as delegações da Copa, ou que são consideradas rotas de turismo no estado, como as regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba e as aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba. As inscrições já estão abertas e são feitas exclusivamente pelo site do Programa Estadual Via Rápida Emprego, www.viarapida.sp.gov.br. Clique no ícone inscreva-se e logo a seguir selecione o ícone cursos a distância de inglês e espanhol. Se você já possui cadastro no site do Via Rápida Emprego, clique no ícone atualizar os dados e logo a seguir selecione o ícone cursos de idiomas a distância. A duração total dos cursos é de 80 horas que estão divididos em dois módulos, básico, com duração de 60 horas, que abordará conteúdos simples relacionados aos temas do cotidiano, e específico, com a duração de 20 horas, que qualificará os participantes com noções de espanhol e inglês, com foco nas atividades diárias dos profissionais das áreas de transporte, bares e restaurantes, hotelaria, turismo e comércio em geral.